As uniões municipais e o Conselho Regional Espírita trazem a Passo Fundo Alberto Almeida, um dos mais destacados oradores espíritas da atualidade, médico, psiquiatra, especializado em psicoterapia transpessoal e medicina homeopática. Com o seminário, menos mágoa, menos culpa, mais perdão. Dia 8 de dezembro, sábado, às 2 horas da tarde, no Centro de Lazer e Cultura Popular, Campos 1 da Universidade de Passo Fundo, apoio Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Livraria Espírita Antonina Xavier, entrada franca. Alberto Ribeiro de Almeida nasceu em Belém do Pará. Profissionalmente é médico clínico geral e homeopata. Além disso, é terapeuta com especialização em terapia regressiva a vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica. Espírita de berço envolveu-se no movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras, uma organização não governamental que tem como objetivo dar uma vida mais digna às crianças e adolescentes do bairro da Castanheira, na cidade de Belém, bem como às suas famílias e comunidades vizinhas, servindo como uma ponte entre os que querem ajudar e aqueles que precisam de ajuda. Realizando sua primeira palestra espírita, aos 17 anos, é um dos mais requisitados e cativantes palestrantes espíritas do Brasil da atualidade, já visitando todos os estados brasileiros e vários países do exterior.